Olá, meus amores! Tudo certinho, gente? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu tô aqui pra mais um vlog, gente. Vou começar um vlog pra vocês. Agora já vai dar 8 horas da noite e eu e o Baby estamos aqui em casa. É sábado, só não vou saber a data, mas enfim. Vou começar pra vocês aí um vlog mostrando a rotina da noite. O Baby acabou de fazer o número 2 aqui, gente, daquele jeito. Sujou a minha cama todinha, vou mostrar pra vocês. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um banho nele, porque foi muito cocô que saiu aqui. Ele se sujou todinho. E aí eu vou dar um banhozinho nele, né, filho? Ele tá ficando irritado, gente. Vou falar com vocês rapidinho aqui. Aí eu vou dar um banhozinho nele, trocar ele, né, porque ele fez muito cocô. E aí depois eu vou ver o que eu vou fazer com a minha cama, gente, porque eu não sei o que eu vou fazer. Nela cama todinha, um colchão. Enfim, é isso. Vou mostrando aí pra vocês a minha rotina. E eu espero muito que vocês gostem, então deixa bastante like aqui pra mim. Se inscreva aqui embaixo se vocês não foram inscritos, compartilha o vídeo. E bora me acompanhar aí, gente. Eu vou ver o que eu vou desenrolar aqui. É isso, gente. Ele cagou o colchão todinho. Eu não sei o que eu vou arrumar aqui, gente. Vou ter que dar um jeito de limpar isso aqui. Mas enfim, vou dar banho nele primeiro e depois eu vejo o que eu faço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. I need you to hear And don't show Any fear I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight Hoje já é o dia seguinte do dia que eu comecei a fazer a faxina pra vocês. E eu vou continuar. Tô aqui no quarto do Benjamin, ó. Tem umas roupinhas aqui em cima. Tem roupa aqui pra me dobrar dele. Que eu tirei do varal. E eu tô tirando algumas roupas aqui pra doação, gente. Semana passada eu tirei roupinhas pra doação. Já doei. Minha irmã me pediu pra uma pessoa que tava precisando. Enfim, tirei. E tirei flauda também. Ó, coloquei umas flaudas aqui no chão. Vou mostrar pra vocês. E agora eu tô tirando mais roupinhas pra mais doação. Tá bom? Tem duas pessoas que me pediram. Então, eu vou ver aqui o que eu consigo fazer. Tem mais roupinhas lá no varal. Vou lá buscar as roupinhas. Enfim, gente. Vou ver aqui o que eu vou fazendo. Vou ver se tem mais roupinhas aqui. E vou separando aqui. Como eu vou entregar mais no final do mês. Eu acredito que até lá já tenha mais roupinhas. Que ele tenha perdido mais coisas. Tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu separei aqui pra mim doar. Tá bom? E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês. Vou dar continuidade ao vlog. Finalizei a casa, tá? Ontem mesmo. Hoje eu não fiz nada. Graças a Deus. Só meu esposo que foi fazer almoço pra gente. Enfim, hoje eu não fiz nada. Fiquei super de boa. Porque ontem eu terminei a casa. Como eu mostrei pra vocês. Algumas partes. E é isso, gente. Hoje eu tô aqui focada no quartinho do Benjamin. Vou compartilhar com vocês. Tenho coisinhas pra dobrar. Tenho essas coisinhas pra separar pra doação. E aí eu vou mostrando tudinho pra vocês. E bora me acompanhar aí. Vou gravar mais um pouquinho e finalizar pra vocês. Tá bom? Algumas coisinhas que eu separei. Tem essa lata de leite não, gente. Comprei essa lata pra ele. Só que ele não se adaptou. Até contei pra vocês um pouquinho, né? De como foi o processo. Ele não se adaptou. Essa foi a que ele passou mais mal. Acho que deu muita cólica nele. Ele chorava quando ele terminava de mamar. Tá praticamente cheia, gente. Porque ele usou pouquíssimas vezes. Aí eu vou doar pra uma sobrinha do meu irmão. Enfim, não sei. Pra um povo lá dele. E aí eu vou fazer a doação. Tá bom? Pra eles. Aqui tem luvinhas também. Ó, tem luvinhas. Aqui tem bori, gente. Tem bori. Tem esse daqui de três meses. Que não cabe mais nele. Ele vai fazer três meses. E o borizinho não cabe. Aqui tem esse, gente. Que foi o que eu comprei antes de eu engravidar. Esse daqui acho que eu não vou doar, não. Vou guardar de lembrança. Porque tem um significado muito... Muito importante pra mim, sabe? Então, esse... Eu não pretendo doar, não. Vou separar ele. Porque eu vou... Eu vou ficar... Pra guardar de recordação. E aqui também o que eu vou ficar é esse sapatinho, ó. Tem escrito amigão do papai. Meu esposo também não quer que eu dou esse, não. Então, esse vai ficar por enquanto. É... Aí aqui tem alguns borezinhos, ó. Tem esse que ele usou pouquíssimas vezes. Acho que uma vez, duas. E já perdeu. Tem essas calças que eu também comprei. Quem viram aí no vídeo de comprinha, né? Viu que eu comprei no aplicativo da Renner. E, gente, ele usou pouquíssimas vezes também. Porque ele nasceu no calor. Então, ele usou muito pouco. Tem essa daqui que eu acho muito fofa, ó. Tem um bichinho. Mas já deu também. Já não cabe mais nele. Aqui tem esses borezinhos, ó. Esses borezinhos. Tem mais uma aqui. Que ele também usou pouquíssimas vezes. Também vamos doar. Tem shortzinho. Tem esse macacão também. Ele até que usou bem. Mas como ele tem pezinho. Não dá pra ele usar mais, ó. Esse macacãozinho. Tá novinho, gente. Porque ele usou, tipo, bem pouco, né? Porque, como eu falei, ele nasceu no calor. Aí aqui tem mais calças, ó. Ai, meu Deus. Calfei tudo. Aí aqui tem mais calças, ó. Tem essas calças aqui que... Ele também basicamente não usou, gente. Então, é isso. Vou dobrar tudo aqui. E vou organizar. Tem esse lençol também que minha mãe deu pra ele. Só que não cabe no berço dele. No colchão do berço dele é menor. E aqui, ó. Tem flauda. Separei flaudas aqui pra doação também. Já doei dois pacotes essa semana. E aí, agora eu vou doar mais dois. Enfim, gente. Vou dobrar tudo aqui e separar tudo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? E aí, agora eu vou... E aí, agora eu vou... E aí, agora eu vou... Eu vou...